Oi gente, tudo bem? Tô aparecendo aqui pra falar com vocês, porque o que que acontece? O vídeo de hoje é um vlog, porém vocês sabem que eu gravo com o celular, ainda não comprei a câmera E o meu celular, toda vez que eu vou gravar, que eu já tenho fotos ou algum vídeo armazenado negro E fica dando memória cheia E nesse dia eu tinha gravado um vídeo de tutorial, então ficou dando memória cheia por conta desse vídeo E daí eu tava gravando o vlog também, então juntou tudo E eu acabei perdendo a introdução do vídeo que eu expliquei pra vocês o que que eu tinha ido fazer, o que que eu ia fazer, enfim Eu não queria perder o vlog porque eu fui no salão, eu fui na Tokstok, sabe, enfim Não queria deixar de mostrar isso pra vocês Então vim aqui explicar, tá? E é isso, espero muito que vocês gostem Eu vou tentar melhorar nos próximos vlogs, prometo que isso não vai mais acontecer Mas é isso, eu sei que vocês me entendem Então curtam Queria muito mostrar pra vocês esse quarto aqui, que sério eu tô apaixonada em cada detalhe dele Olha isso, eu amei esse nicho aqui pra colocar decoração Olha essa prateleira também que tá incrível Nossa gente Estou encantada com esse cordão de lâmpada, olha só Ai gente, quero levar Gente, olha esse espelho que eu ganhei agora na Tokstok Ganhei não, né? Peguei com o crédito que eles me liberaram Mais um pro meu quarto Tenho 300 espelhos agora Fala o que que você acha disso Fala Ai, quando eu colocar no quarto eu mostro pra vocês Gente, olha essa loja que abriu aqui Ela tem, é tipo 1 a 25 de março Os preços são muito, muito bons Tem muita, muita coisa de decoração Sério Cinto, bolsa, de tudo Olha os espelhos Olha que fofinho Olha essas bolsas Olha essa daqui Achei bonita Tá 139 Não sei se tá muito barato não Mas é bonita Gente, tô aqui na C&A experimentando Achei esse shortinho, olha que ele é meio crochá E meio mon jeans O que vocês acharam Eu gostei Os outros estão tudo muito curtos, sério E esse daqui não ficou mostrando minha roupa, sabe? Da bunda Enfim, tá 70 reais 69,90 Gostei Fizou 34 Gente, agora eu tô filmando essa calça Eu queria levar uma mão de jeans Mas não tem nenhuma bonita Ai, olha essa daqui Que ela é meio caro, sabe? E é jeans Só que essa daqui é 34 E eu acho que ficou muito justo Não sei Ai, aqui ficou sobrando, né? 5 sobra Mas dá pra usar com 5 Eu acho que eu gostei mais da jeans, olha só Não ficou tão folgada aqui Porque ela tem um elástico aqui, sabe? E eu gostei, olha Entre essa é preta, qual que vocês acham? Eu acho que eu gostei mais dessa Sério E é super, super confortável As calças estão 109 E 90 Tinha tido também esse casal Foi algo Que bonitinho Tá 59 Só que Eu acho que eu peguei muito pequeno Porque ele ficou muito colado Porque ele já queria ficar mais soltinho E acho que eu não vou levar Gente, o frio aqui Vai demorar pra caralho Então Não faz sentido, né? Mas gostei A hora da verdade Gente, tô aqui no salão Vou aplicar um negócio no cabelo Tô de lente, olha Chegou umas lentes pra mim ontem Que eu tô usando Gente do céu E eu que fiz uma amizade no salão Tá no meu colo Gente, esse cabelo Ele não deu certo Ele não quis ficar bonito Olha só Ele ficou manchado Sério Olha minha raiz Ficou bem avermelhada E o rio do cabelo cadê? Não pegou É, o jeito vai ser Tocar uma tinta aqui mesmo, né? Ai, mas estou chateada Sério Se não tivesse ficado manchado Ok, mas Manchou Ai, continuamos a saga Primeira saga de 2020 Gente Acabei não mostrando pra vocês O espelho Fora da caixa, né? Mas ele é esse daqui Daí eu vou pendurar ele Ali E eu acho que vai ficar super bacana Minhas comprinhas estão aqui Vai sair vídeo de comprinhas aqui no canal Quinta-feira Eu tô aqui carregando os vídeos Pra converter já Pra editar esse vlog E é isso, gente Acabei de sair do banho Deixa eu virar você E, gente, é isso É, hoje já é outro dia Porque aqui eu cheguei tão cansada Eu tava tão chateada com o meu cabelo Que, sério Eu não Não tava me gostando, sabe? Mas Como o bom é que eu usei só o tonalizante O tonalizante vai desbotando mais rápido, né? Mas eu tô querendo fazer Passar tinta, né? Pra chegar realmente no tom que eu quero Mas Vou esperar dar uma desbotada Acho que é melhor Porque, sei lá Tenho medo de manchar, sabe? Mas É isso Eu vou atualizando vocês Tô atualizando vocês lá no meu Instagram também Então me segue por lá E é isso, gente Até o próximo vídeo Um beijo E tchau